O acidente foi registrado no final da tarde de ontem na rodovia PR-566, trecho que liga Francisco Beltrão à Itapejara do Oeste. Esta carreta que seguia de Enéas Marques para Paranaguá acabou tombando nesta curva acentuada na comunidade de Barra Grande. De acordo com informações do condutor, a pista estava molhada no momento do acidente e o veículo acabou deslizando. Ele conversou com o repórter Andrew Antunes na rádio Panorama de Itapejara sobre o acidente. É tipo farinha de tripa, uma coisa assim. Everaldo Silva Bueno teve apenas escoriações pelo corpo e foi atendido por uma equipe do SAMU. A polícia rodoviária estadual esteve no local e registrou o acidente. A polícia rodoviária estadual esteve no local e registrou o acidente.